Música Mó galera braba, mó encarada Ao mesmo tempo você tem que ter respeito Mas você tem que ter autoconfiança também Se você passar de cabeça baixa Com medo, olhando pro chão Tá arriscado, vai dar ruim Se você passar arrogante demais Também, vai dar ruim Mas muito bom, cara E quanto isso é importante Essa coisa que você chamou também a atenção Pra presença, pra atenção Eu acho que hoje Inclusive quando a gente fala de defesa pessoal O teu foco ali naquele dia Foi trazer muito pra esse aspecto da defesa pessoal Que tá aí na essência do jiu-jitsu E quando a gente traz pros dias de hoje Eu acho que a questão Da atenção é muito importante Porque a gente pode prever Muito um acontecimento Uma agressão Se a gente tiver Claro Esse é o primeiro passo, cara Sim O primeiro Qual é a primeira Primeira Por exemplo Se eu falar de defesa pessoal com você Qual seria a primeira coisa Que vem na sua cabeça Qual é a primeira palavra Pra você que define Você tá fazendo a sua própria defesa pessoal Da atenção? Não, não sei O que que viria na sua cabeça Eu depois vou te falar na minha O que que viria Não sei se eu tô certo ou eu tô errado Na realidade podemos estar os dois certos Sim Mas na minha cabeça Quando eu falo de defesa pessoal A minha primeira coisa que eu penso Sabe que é a respeito Por que respeito? Porque se você respeitar todo mundo Você já tá Meio caminho andado Você já Até um bandido que seja Você já tá Respeita, cara Respeita a situação Respeito Entendeu? E claro Atenção Porra Olhar periférico, né cara Você andar Por exemplo Você Né Você tava andando na rua Tá passando no meio ali Mó galera braba Mó encarada Ao mesmo tempo Você tem que ter respeito Mas você tem que ter autoconfiança também Se você passar de cabeça baixa Com medo Olhando pro chão Tá arriscado Vai dar ruim Se você passar arrogante demais Também Vai dar ruim Exatamente Mas se você passar no respeito E talvez até Numa descontração e tal Eu acho que é bom Entendeu? Já houve esse problema comigo Eu tô passando no meio Da galera Tô com minha mulher E minha filha junto Pô no meio Sei lá De dez caras Tudo mal encarado Olhei assim Mais brabo Olhei pra cara dele Assim ele me olhou Falei Pô maneiríssima essa camisa Hein fera Aí Deu exatamente isso O cara olhou pra mim E riu Aí os outros riram também Passamos E beleza Na volta passei Os malucos Tava tudo lá E é Brasília Brasília E respeito Que tá dentro do código De novo o estilo Eu acho que é uma coisa Treinável E ao longo Ao longo dessa jornada Do jiu-jitsu A gente vai treinando A questão do respeito Tudo Acho que tudo é treinável Cara Entendeu? Sim Eu acho que tudo É treinável Assim É E esse treino É uma coisa do dia a dia Né cara Sim Do dia a dia Você tem que treinar Todas essas qualidades No dia a dia Sim E você acaba levando isso Naquele momento ali Do treinamento Do jiu-jitsu Do treinamento marcial Pra vida Claro Pra outros aspectos da vida Claro De novo No trabalho Você respeitar as pessoas Você ter atitude Na hora de falar Rapaz Sabe o que eu acho Que é elegante? É você cumprir A sua palavra É você ser honesto É você ser amigo Entendeu? Não ser safado Isso tudo é elegante Isso tudo é bacana Sim Entendeu? Total Isso tudo cara Entendeu? Você cada vez Pode melhorar mais Sim Entendeu? Ajudar os outros Ajudar quem precisa Sim Sabe assim Tá vendo Tá passando na rua Tá velhinha ali E ajudar Sim Porra Ontem eu vi uma cena Muito bonita Cara Tava de carro Passando Porra Minha filha dirigindo Aí a gente viu Uma moça Uma coroa No carro No carro Tava ruim Tava alguma coisa ruim A minha filha parou Assim perto Abriu o vidro Você tá precisando De ajuda aí? A mulher falou Não obrigado Meu marido tá chegando Isso é bonito cara Sim Isso é uma coisa boa de ver Com certeza Entendeu? Porque Pô Tem que ter amor ao próximo Sim Não é verdade? Sim Sim Transcrição e Legendas Pedro Negri